Música 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 Amém. 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 O Deus da paz e da esperança Que nos comula de toda graça e bem Que seja sempre conosco Que seja Deus Que os meus filhos não há mais difícil Quem é pecador aqui é o cantorão Quem é pecador Tantas coisas são pessoas do mundo É pecadores Ai, por mim aceita Deus Assim Aceita Sabes o quê? 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 Tantas coisas são pessoas do mundo Eu não chego de agir Eu não chego de falar Sou eu mesmo Mas quando me entende Agora vem também Como você possa voltar Como você possa voltar Eu não sei Sou eu mesmo Sou eu mesmo Eu não sei 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 Você não sei Os que eu vou Um poder Amém. 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 Dê com os seus dedos. O pitching que vocês tiveram, irmão, conta o que você é do gentil se você é do Jesus Cristo. O Pai te aceita, o Pai te quer o gentil se você é do Jesus Cristo. Bolta com o Pai, pros braços vão para aí." Te necessário, só é uma coisa. Voltado aos braços Está nos braços Para Está nos braços De Deus Isso é necessário As outras coisas não são tão necessárias Como pensando Em vocês Necessário aqui Necessário aqui E corta aqui Busca isso Busca aqui Busca isso E a honra é